Deixa pra lá Você não vale pra pensar Talvez eu tô querendo ser a dor Então não entra nessa de sonhar Vai valer ser o seu chão É você só tudo como está Nossa, não foi só um atalho Mas nada melhor Essa aqui ninguém sabe que é do prato, hein? Sou do sereno Não tem hora Mais de mundo prateado Com essa porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou do sereno Não tem hora Sou do sereno Não tem hora Olha só Sou do sereno Não tem hora Se fecha a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou do sereno Não tem hora Sim 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 Eu durmo do lado de fora Zum, 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 zum Capoeira mata um Pega a viola É maguió que eu quero te ver cantar Pega a viola Pega a viola Eu quero te ver cantar Eu vou bater o tempo nevo cantar lá Eu quero ouvir Eu quero ver mais palmas Mais palmas Mais palmas Sem parar Eu quero de cima e tem uma poeira Eu quero ouvir Eu quero ouvir mais palmas Mais palmas Mais palmas Sem parar Tem hora de cima e tem uma poeira Pega a menina e caiu na celeira